Olá Brasil, olá Los Angeles, Gisele Claudina, sua repórter Hollywood, está aqui no coração de Kobe City para mais um Miss Brazil LA 2015 2015 que promete muitas emoções. O que será a nova Miss Brazil? Quem vai concorrer a coroa hoje e vai ganhar o título e concorrer a final lá em Nova York, hein gente? As meninas estão lindíssimas, o Red Carpet está pegando fogo e eu já vou entrar que a festa vai começar agora, então fica com a gente que o concurso esse ano está maravilhoso. Um beijo!